Ricardo Liel, em você, amizade pra valer. A nossa amizade, ela é pra valer. Hoje, a oração é pelo professor, pela professora, aos nossos mestres, que nos ensinam o significado da palavra amor. O que nos ensina também o significado da palavra dor. Que nos ensina a escrever a palavra amor, a escrever a palavra dor. Que nos ensina a escrever o nosso próprio nome. Que nos ensina o ABCD. Oração pelo professor. Senhor, dai-me, Senhor, o dom de ensinar. Dai-me essa graça que vem do amor. Mas antes do ensinar, Senhor, dai-me o dom de aprender. Aprender a ensinar. Aprender o amor de ensinar. Que o meu ensinar seja simples, humano e alegre. Como o amor. O amor de aprender sempre. Que eu persevere mais no aprender do que no ensinar. Que minha sabedoria ilumine e não apenas brilhe. Que o meu saber não diminua ninguém, mas leve a verdade. Que meus conhecimentos não produzam orgulho, mas cresçam e se abasteçam da humildade. Que minhas palavras não firam e não sejam dissimuladas, mas animem as faces de quem procura a luz. Que a minha voz, que a minha voz nunca assuste, mas que seja a pregação da esperança. Que eu aprenda que não me entenda. Precisa ainda mais de mim e que nunca lhe destine a persunção de ser o melhor. Daí-me, Senhor, também a sabedoria de desaprender. Por quê? Para que eu possa trazer o novo. A esperança. E não ser um perpetuador da desilusão, da verdade. Daí-me, Senhor, a sabedoria de aprender. De aprender com uma criança que mal sabe escrever o seu próprio nome. Mas que traz tanta sabedoria em seu sorriso, em sua sede de aprender. Daí-me, Senhor, inteligência e sabedoria. E, principalmente, paciência. Paciência para ensinar aquele adolescente rebelde. Aquele adolescente que se acha dono da razão e dono da verdade. E que, muitas vezes, chega na sala de aula dono de si. E mal sabe das surpresas que o mundo reserva para ele. Daí-me, paciência, Senhor, para ensinar o adulto que já acha que sabe de tudo. Só falta a ele aprender a escrever o próprio nome. Daí-me, Senhor, sabedoria para ensinar aos meus alunos que a gente nasce aprendendo. Passa a vida estudando. E um dia a gente morre sem saber absolutamente nada. Deixai-me ensinar para distribuir a sabedoria, principalmente do amor. Obrigado, Senhor, pelo dom, pelo dom de ensinar. Ensinar a criança, ensinar o adolescente, ensinar o adulto. As vezes acho que não fui eu que escolhi ser o professor. As vezes acho que fui escolhido. Obrigado, Senhor, pelo dom de ensinar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em agradecimento a você, professor. Ricardo Liel. E você, amizade pra valer.